Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Gabriel, eu vou mostrar a vocês como ter o Novo Testamento em Hebraico no seu smartphone através de um aplicativo. Para você que está estudando a Bíblia Sagrada e quer conhecer o Novo Testamento em Hebraico, vou mostrar a você agora como você faz para instalar e ter no seu smartphone. Você vai aqui na Play Store, na loja de aplicativos do seu telefone, você clica em pesquisar e você vai pesquisar pela app MyBible, ok? É esse aplicativo que você está vendo aí na sua tela, MyBible, do desenvolvedor Denis. Você vai instalar esse aplicativo e você vai, depois de instalar, clicar em abrir. Bom, aqui aparece a janela do aplicativo, é uma instalação recente que eu tenho. Você vai fazer simplesmente o seguinte, você vai acessar o menu e você vai aqui em módulos. Ele vai consultar os módulos de Bíblia disponíveis. Você vai ver que vários módulos vão aparecer aqui, mas não estarão disponíveis devido aos direitos autorais, ok? Os desenvolvedores do aplicativo, eles respeitam isso, isso que é bacana. Bom, chegando aqui nessa tela, você pode vir aqui em todos os tipos de módulos. Você pode selecionar aqui módulos de Bíblia para ficar mais fácil de você visualizar a informação aqui, ok? Então, você vai procurar aqui nos módulos de Bíblia o idioma hebraico. Ele está em ordem alfabética, você pode ver aqui, letra C, letra D, letra E, letra G. E você vai vir aqui no hebraico, módulos de Bíblia, certo? E, geralmente, você vai ver muitos módulos de Bíblia aqui, depois você pode explorar o aplicativo, ok? E eu vou indicar aqui para você o texto do Novo Testamento em hebraico do Isaac Salkinson e Christian David Ginzburg. Um texto que foi construído em 1887. Muito bem, nós temos aqui o nosso texto, esse aqui. Você pode ver aqui que tem duas opções de texto aqui. Na verdade, nós temos essas três opções aqui, olha. Essas três opções. Geralmente, quando tem muitas opções assim, eu vejo um texto mais atual, ou eu baixo o texto que tem e que é maior, né? Você vê aqui no canto lateral direito aqui que tem 532 kilobytes o primeiro, 419 o segundo, 559 o terceiro. Se ele é maior, ele provavelmente tem mais conteúdo. Então, eu vou baixar esse aqui, ó, 1886, 2018. Você pode clicar aqui para ver mais informações, olha. Salkinson, Jinsburg, Hebraico New Testament. Depois de selecionado, você vai clicar aqui em cima em fazer o download, tá bom? Faz o download, baixar o módulo, download. E aí você vai ver que tem uma barra aqui na lateral, olha. E vai fazer a instalação do módulo aqui. Muito bem, agora, 2,19 MB, era o cupom espaço maior. E você pode voltar aqui na seta. E você pode selecionar aqui, olha. Aqui. Eu vou selecionar ele aqui embaixo. E aí está o texto em Hebraico do Novo Testamento, ok, pessoal? Ele só tem só o Novo Testamento. Você pode colocar uma Bíblia paralela, clicando nesse sinal de mais aqui em cima. E aí, se você não souber qual texto selecionar, você pode selecionar a partir dessa janela aqui de baixo, olha. Você seleciona aqui o texto. Por exemplo, eu coloco aqui em Mateus. Já foi ele para o capítulo 1. E o versículo 1 está aqui, olha. Ok? Então, esse é o texto em Hebraico. Ele já vem com os sinais maçoréticos, os sinais vocálicos, para você conseguir pronunciar as palavras adequadamente. Esse texto em Hebraico, pessoal, ele foi aí... Ele é uma recuperação do texto Hebraico do Novo Testamento. Foi escrito aí, como você pode ver, no final do século XIX, em 1886, 1887. Então, ele é uma recuperação do texto Hebraico do Novo Testamento, uma reconstrução dele, a partir do texto grego, ok? Como vocês sabem, o nosso Senhor, o Senhor Jesus, Yeshua, ele não se comunicava com os seus discípulos no grego. Ele se comunicava no aramaico, que era um idioma ali muito próximo do hebraico, né? Ali no primeiro século, era bem misturado ali, né? 70% das palavras do aramaico eram parecidas com a do hebraico, né? O aramaico, ele está mais perto do hebraico do que o português e do espanhol, só para a gente ter uma noção aí, ok? Então, a gente pode ver também em Atos 26, posso abrir aqui para vocês, em Atos 26, 14, né? Conforme está escrito aqui, ó. Caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, né? Me dizia, Saulo, Saulo, porque me persegues e tudo mais. Então, o Senhor, ele não falava a língua grega com os seus discípulos, ele falava o aramaico ou o hebraico, são idiomas irmãos e são bem parecidos, ok? Então, é muito interessante a gente estudar esse texto aqui e a gente chega mais perto aí do idioma original, do contexto original, de acordo com o idioma bíblico. Ok, pessoal? Então, está aí para você que está estudando, tenho certeza que será de grande ajuda esse texto. Depois eu vou gravar mais vídeo-aulas com outras dicas para vocês. Um abraço e até a próxima!